Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Na verdade havia a demanda dos bombeiros voluntários pedindo esse caminhão. E aí nós relutávamos porque nós fizemos um leilão de inservíveis, onde estava escrito esse caminhão e houve um interesse muito grande nele, mas foi um erro de grafia quando colocaram ali junto a prensa, o coletor dele. E aí como não tinha junto, esse caminhão antigamente era usado para recolher o lixo, o lixo das nossas casas. Então esse lixo era prensado e aí foi usado um certo tempo até na própria triagem, só que ele compacta o lixo de uma forma que ele pega o bom e o ruim e acaba misturando e estragando o que o pessoal podia coletar. Então a partir da gestão anterior, quando o prefeito fez aquele projeto do Copercard lá, não foi usado mais esse caminhão, esse caminhão ficou parado desde então. Daí a gente começou a conjecturar o que seria melhor, transformar em caçamba, trucar ele, enfim, essa história toda. Mas adivinhando a outra caçamba nova que chegou, do PAC, nós mudamos de ideia e o caminhão continuou parado. Faz tempo já, eu não sei te precisar de data, mas faz tempo que eles vêm assediando para que eu fizesse a doação, porque eles entendem que é um caminhão 2002, esse caminhão falta poucos reparos para ele funcionar bem. Na verdade ele está com um aspecto ruim porque ele está no tempo, ele foi tirado aqui do garajão e levado para o Pálidos. Seguramente nós damos para os bombeiros ali mais de 50 mil reais nessa doação. É um acomodato que vai ficar para eles a vida toda, não tem, é uma seção de uso. Eles levam esse material, ficam responsáveis por ele e vão fazer o bom uso, que é o combate ao fogo aqui na nossa cidade. Com muito mais agilidade, com o caminhão, o motor Cumes tem ali, o caminhão, depois de pouca coisa, ele vai ficar em bom estado. Ele vai sair de lá completo, entende? Houve esse fato que de uma ação positiva acabou virando negativa, mas não era a nossa intenção. Tanto que nós relutávamos em conceder de uma vez ele, antes ele está rodando. Então, na verdade, falta pouca coisa, vai ser entregue, acho que essa semana. Aí sim, eu acho que é de fazer imagens dele rodando, entregando eles em bom estado. É um caminhão que tem valor agregado, entendeu? Um caminhão desses que tu consegue, gastando talvez 10, 15 mil nele, tu deixa ele com uma outra parência, mas vai gente que vai usar ele, entendeu? Nós não temos essa ideia, não tinha essa ideia. Tem um recurso normal, mensal, de mil reais, que já houve o pedido de, na renovação agora, nós aumentarmos esse valor, possivelmente vai passar para mil e quinhentos reais. A gente enxerga que os bombeiros passam por necessidades, e enxerga também que a população deveria participar mais com eles. E isso, nós fazemos esse aumento de repasse, também é uma maneira de pulverizar o dinheiro que é do contribuinte, e que nós entendemos que é um serviço de primeira. Por exemplo, pegou fogo esses dias ali naquelas casas perto da fábrica. Se não houvesse a ação imediata dos bombeiros auxiliados ali pelos moradores, possivelmente aquele fogo propagaria e causaria danos que a gente nem sabe o que poderia ter acontecido. Quer dizer, agora nós vamos atrás de um tanque para esse outro caminhão, possivelmente vai surgir doações aí, e se Deus quiser a população vai entender isso, com maior poder de fogo ainda. Então, a gente volta a salientar aqui o fato de tudoar o gol para os bombeiros, que valia lá 11 mil reais, doar o caminhão, que vale no mínimo 45, que pelo valor da FIP, da tabela FIP é bem mais, mais de 60. Então, a gente está fazendo a nossa parte, de usar o dinheiro, que é, não é nosso, é do usuário, do contribuinte, que em benefício, em prol de uma atividade de extrema necessidade. Então, a gente enxerga os bombeiros como uma ajuda, tem que ter a ajuda necessária para se manter, tanto isso que nós pagamos à luz deles, nós já idealizamos ali um novo lugar para eles, que seria ali no cemitério, na antiga fábrica de canos. Já foi cedido esse local? Já foi cedido esse local ali, agora se parte ali para uma ação também, junto à comunidade de busca de recursos, enfim, de ajuda, fazer ali um mutirão para a construção, com certeza estaremos junto com eles para que tenha um novo local ali, e que fique melhor, até estrategicamente melhor para todo mundo. Então, eu volto a dizer, é um serviço de primeira necessidade, tanto como saúde e segurança. E aí E aí E aí E aí